Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 2 de junho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quanta fé tu tens em minha humanidade, a ponto de querer conformá-la a tua. Tu me envias, desarmado, vulnerável e pobre. Tu fazes de mim, portador da boa notícia do reino. Tu me deixas transmitir aqueles íntimos sinais da salvação que recebi de tua generosidade. A purificação de minhas profundezas, a cura do que impedia o fluxo da vida, a unção suave do Espírito Santo que me associa à tua santidade. Envia-me, Senhor, nesse dia, para que eu seja o instrumento do seu amor, onde quer que eu esteja. Envia-me, Senhor, com os outros e em favor de muitos, como servo de teu evangelho. E que neste encontro de irmãos e irmãs, tua humanidade reconciliada resplandeça sempre mais em mim, em nós, em tudo, assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que dessa bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Que o caminho seja brando a teus pés. Que o vento sopre leve em teus ombros. Que o sol brilhe em teu rosto, sem ferir-te. E as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que eu de novo te veja. Deus te guarde, cada dia na palma de sua mão. Amém. Tenha um excelente dia. E agora? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto